Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O cuidado com a queda de árvores neste período chuvoso. O uso excessivo do celular traz riscos para a saúde humana. Saiba como elaborar um bom currículo para garantir uma vaga no mercado de trabalho. Fake news divulgam a falsa queda de um avião no município de São Félix do Xingu. Os benefícios do Pilates na terceira idade. Hoje é quinta-feira, 22 de fevereiro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de meio ambiente. Neste período de chuvas, é preciso cuidado redobrado ao trafegar pelas ruas de cidades arborizadas. Mas uma necessidade, principalmente, de fiscalização do poder público quanto ao estado de árvores, principalmente aqui em Belém. A queda de uma mangueira centenária feriu passageiros de um coletivo e um motociclista que passava pela rua Cerzedelo Corria com a avenida Presidente Vargas. O acidente, além de acarretar em um longo congestionamento, deixou a região sem energia elétrica. Foi um susto enorme. Acordamos todos assustados, com barulho e muito fogo. Os fios elétricos saíam aquelas labaredas de fogo e todo mundo aqui ficou apavorado. Quando nós vimos, foi uma mangueira que caiu em cima do ônibus e de uma moto. O rapazinho da moto gritava que estava morrendo e todo mundo com pena do rapaz. Mas, graças a Deus, os bombeiros chegaram a tempo e levaram ele. Duas pessoas tiveram ferimentos leves no acidente. Um motociclista e uma das passageiras do ônibus, pois o coletivo recebeu o grande impacto da queda. A mangueira veio a cair em cima do ônibus, onde tinha por volta de sete passageiros. Peso uma senhora que tinha ferimentos leves na boca, né? E um motoqueiro que passava paralelo ao ônibus, que também foi atingido de maneira bem leve, sem maior gravidade. Durante a retirada da árvore, muito transtorno. A interdição do trânsito provocou congestionamento e mudanças na rota das linhas de ônibus, que trafegam no local. Os moradores da área ficaram sem energia durante boa parte do dia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o provável motivo da queda seria um vazamento na rede hidráulica, que teria atingido as raízes da mangueira. A raiz estava frágil já, sem sustentação, devido às chuvas associadas ao vento, veio a contribuir para a queda do vegetal. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou em nota que realiza a manutenção frequente das árvores Belém, com análises técnicas para verificar como a árvore está por dentro, além das podas. E de acordo com a SEMA, esse período chuvoso é mais propício para a queda. Até porque o forte vento altera o peso das árvores e também o solo. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, essa é a primeira queda de árvore registrada em 2018. Em 2017, foram 13. A moradora da área onde caiu a mangueira conta que não vê muita manutenção. A gente pede uma manutenção e não vê. Inclusive aqui na Cerzelelo, bem em frente, tem uma que está para cair, está tortinha a mangueira. E ninguém faz nada por essas mangueiras. A gente queria uma providência, porque é muito arriscada a vida das pessoas, os ônibus, os carros. Para este pesquisador, especialista em arborização de Belém, há um problema de manutenção e de fiscalização. A arborização de Belém, ela apresenta problemas. Como todo local tropical e úmido, nós temos pragas, doenças, etc. Mas principalmente a pressão urbana. E a pressão urbana é causada pelos seus cidadãos. Os seus cidadãos, eles causam problema quando eles resolvem tirar uma árvore, porque está na frente da garagem. Tirar um galho, porque está na frente de um outdoor, de uma vitrine. E com isso, desequilibram a árvore. Nós também temos o problema da poda, que é feita para retirar os fios elétricos por onde as árvores se entrelaçam. E isso causa problema da árvore, porque retira a parte aérea da árvore. Em muitos casos, a árvore fica desequilibrada, sendo que no inverno, quando nós temos vento de 40 quilômetros, uma árvore desequilibrada é uma candidata a cair. Em mapeamento realizado pelo pesquisador, foram encontradas diversas irregularidades na poda destas árvores. Nessa aqui, por exemplo, foi feito um buraco entre os galhos. Essa outra ficou totalmente desequilibrada após a poda. A poda tem sido feita em Belém majoritariamente para tirar a árvore dos fios elétricos. Então, não é um trato cultural para a árvore. É uma atividade feita para livrar os fios elétricos. Os países desenvolvidos já estão tirando os fios elétricos da árvore, não a árvore dos fios elétricos. Tornando a fiação subterrânea nas cidades desenvolvidas da Europa e nos países do Hemisfério Norte. Com isso, a árvore pode se desenvolver com facilidade. Nesses casos, a poda só é feita em emergências, no caso de doenças, de pragas. Por exemplo, temos a erva de passarinho. A erva de passarinho é uma parasita e ela é resolvida com a poda. Então, nós iríamos lá só para tirar o excesso de parasitas, no caso da erva de passarinho, ou outra doença que desequilibre a árvore e causa injúria à árvore. Mas, nos outros casos, nós não veríamos quase poda na nossa cidade. Apesar de ser conhecida como Cidade das Mangueiras, a árvore não é a mais predominante de Belém. É a quarta mais comum das 134 espécies encontradas nas vias públicas da cidade. Porém, infelizmente, é a que mais apresenta registro de queda. Problemas de raiz, problemas de corte de raiz, as pessoas colocam em tubulações, cavam nas calçadas e, com isso, cortam as raízes, deixando com que a árvore não fique bem sustentada. E é como você ter uma pessoa muito grande com o pé pequeno. Pode cair a árvore quando ela tem a raiz cortada. E, no caso das mangueiras, nós temos percebido nos nossos estudos que ela tem um enraizamento muito superficial, mostrando suas raízes na superfície. E, com isso, uma árvore de grande porte, nós não sabemos por que isso está acontecendo, mas uma árvore de grande porte com um enraizamento muito superficial, ela também é uma candidata à queda. A arborização é essencial para o equilíbrio do meio ambiente, mas é preciso fiscalização constante para que não ocorram acidentes como este. O poder público tem que vistoriar a árvore constantemente, ver se a árvore está doente, se ela está com o tronco ocado, se ela está com apodrecimento de raiz, ver se ela está desequilibrada na sua poda e tomar providências necessárias antes que ela caia. Isso não pode acontecer como ocorre dentro de uma floresta. Quem anda debaixo de uma árvore em Belém sente conforto, um conforto que é usado pela sombra. E não é só isso que a árvore traz. A árvore protege o asfalto, as calçadas, das ações dos intempéries que são amenizadas pelas folhas que recebem esse impacto das gotas da chuva. As árvores diminuem a poluição sonora porque cada rebatimento das ondas sonoras em cada folha diminui a intensidade sonora. Infelizmente, existem pessoas que não gostam de árvore porque cai folha ou então porque tem um passarinho que canta ou motivos que, a meu ver, podem ser tolerados porque os benefícios são maiores do que os problemas relatados pelas pessoas. A Polícia Federal realizou na manhã de hoje uma operação para combater fraudes no seguro-desemprego no Pará e no Maranhão. Foram cumpridos 19 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão nas cidades de Redenção e Conceição do Araguaia, aqui no Pará e em São Luís e São José de Ribamar, no Maranhão. A operação batizada de seguro-fake é para desarticular um grupo criminoso especializado em fraudes no seguro-desemprego e, segundo as investigações, os dois estados apresentam alta incidência desta modalidade de fraude. A investigação revelou que, em um dia, em apenas 10 minutos, os policiais flagraram 42 tentativas de fraude em uma única agência bancária na cidade de Redenção. Os investigados responderão por estelionato qualificado, inserção de dados falsos em sistemas de informações e associação criminosa com penas que podem ultrapassar 20 anos de reclusão. O nosso assunto agora é saúde. No Brasil, mais de 300 mil crianças e adolescentes são diagnosticados com câncer todos os anos. Os dados são da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer e indicam que 215 mil casos são diagnosticados todos os anos em menores de 15 anos, além de 85 mil casos entre adolescentes de 15 a 19 anos. As taxas de sobrevivência em países de alta renda chegam a uma média de 84% e estão melhorando de forma consistente, mesmo em áreas com menos recursos no mundo, onde há apoio local e internacional. Ainda existe desigualdade no acesso ao tratamento do câncer infantil em países de baixa e média renda, onde vivem 80% das crianças e adolescentes com a doença. E um outro problema de saúde pública é o uso excessivo do celular. Entre os riscos para a saúde humana estão o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, como ansiedade, depressão e sintomas de impulsividade. Os celulares permitem que você esteja conectado a todos os acontecimentos em tempo real. É utilizado para resolver coisas do trabalho ou pagar contas. O meu uso é esporadicamente no meu trabalho e fora do meu trabalho. O aparelho celular se tornou necessário para nós, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Porém, o uso excessivo do aparelho desenvolve a nomofobia, que é um distúrbio psicológico causado pelo uso contínuo do aparelho. Nem todo mundo assume a dependência. Dependendo do momento, até que sim. Mas é bem difícil a gente ficar assim hoje em dia, ficar desinformado é muito complicado. Mas para o trabalho, acho que umas seis ou sete horas por dia, no máximo, não chega a passar disso. A nomofobia é um dos transtornos mais novos que a gente já está identificando. Justamente essa dependência do celular. Algumas pessoas passam o dia inteiro com o celular. Hoje o celular, você tem um mundo em suas mãos. Com a questão da internet, você pode verificar seu e-mail, você pode pagar contas, você vai poder ver as redes sociais. Então, você passa a utilizar quase tudo o que você tem do mundo digital, do mundo virtual, você passa a utilizar na palma da mão. Algumas pessoas utilizam isso em abundância. E em alguns momentos, quando você esquece em casa, ou quando você é roubado, quando há uma pane no aparelho, você passa a ter toda a questão, como a gente poderia falar, de uma crise de ansiedade. As pessoas começam a ter uma taquicardia, a se sentir mal, se sentem perdidos por não estar conectado. Então, essa é a ligação hoje que a gente encontra da pessoa com esse mundo virtual, com essa porta aberta. A dependência do celular chama a atenção de especialistas. Cada vez mais pessoas têm o acesso livre, total e restrito à tecnologia, fator que dificulta as relações interpessoais. Que você passe a dar prioridade para quem está do seu lado. É por uma questão mais simples. É de você poder parar um pouco do mundo virtual. Quando a gente fala desse mundo virtual, a gente fala muitas vezes de uma necessidade de uma autoafirmação. onde eu preciso, pelas redes sociais, eu preciso ver se no Facebook a minha foto teve tantos likes. Eu preciso ver se no Instagram eu recebi muitos corações. Mas eu preciso também ter esse cuidado de olhar para quem está do meu lado, de dar essa prioridade para as pessoas que me cercam. Eu acho que isso é o principal. Segundo a União Internacional de Telecomunicações, existem mais de 7 bilhões de aparelhos celulares no mundo. Sendo a maneira mais usada para acessar a internet. Mas o uso é uma ferramenta de necessidade, né? Que necessita do seu dia a dia para se comunicar, para falar, para ver algumas coisas, ver notícias. Isso é uma ferramenta que nós temos no seu dia a dia. Mesmo com todas as vantagens, algumas pessoas podem apresentar um padrão de uso problemático. O principal deles é a ausência da pessoa, até no mundo mesmo social. Você pode ver que em famílias as pessoas já não têm mais o tempo de sentar e conversar. Cada um está conectado, como se no meu mundo. Eu posso falar com mil pessoas, mas não falo com quem está do meu lado. Então eu estou muito conectada com o mundo, mas eu não estou conseguindo mais estabelecer laços com quem está do meu lado. Eu não paro mais um tempo para conversar, para olhar ao redor, para ver quem realmente está ao meu lado. Eu fico com essa preocupação justamente do mundo virtual. Os sintomas da nomofobia são muito parecidos com a dependência de drogas, entre eles a fissura, a abstinência, quando não está com o aparelho fica preocupado e ansioso em perder chamadas ou mensagens, e perda do controle do tempo gasto usando o aparelho celular, entre outros. Práticas como largar um pouco o celular em reuniões ou encontros com os amigos podem ajudar a diminuir a dependência. Tem até um hábito de vamos fazer uma brincadeira de quem usa menos, para que você possa, justamente como eu lhe falei, para que você possa interagir. Porque você olha hoje uma reunião, todo mundo num canto, as pessoas hoje perguntam se tem água e tem Wi-Fi, que você não vai poder negar uma água em Wi-Fi. Então eu fico num canto com o meu celular, mas eu estou ali, qualquer coisa eu estou ali. Em que momento realmente você está? Outro ponto que mais chama a atenção e deve ser evitado é o uso de celular cada vez mais cedo por crianças. Eu sou muito procurada pelos pais, justamente nesse quesito. Os pais chegam reclamando que ah, o meu filho não está querendo estudar, o meu filho não janta mais conosco, eu vou chamar a atenção e ele nem olha. E aí a minha primeira pergunta é justamente, e é mais simples, quem deu o celular é o adulto. Então a gente vai entrar já no âmbito da psicologia, de que eu estou oferecendo um aparelho para uma criança, até mesmo para que eu possa ficar tranquila, porque ele está lá com o mundo virtual, assistindo desenho, assistindo, ou brincando, jogando, e aí aquele tempo eu consigo fazer as minhas coisas. Então eu estou utilizando esse meio para poder deixá-lo quieto. Mas a criança depois vem sofrer com essa ausência do celular e principalmente com questão da visão. Muitas vezes o volume também, acaba estando num volume muito alto, também acaba afetando a audição da criança. O preço da gasolina no Acre é o mais caro do Brasil, segundo a Agência Nacional do Petróleo. Até o fim de janeiro, foram 13 reajustes em semanas seguidas. Em Rio Branco, o preço da gasolina é encontrado por R$ 4,80 o litro. Por este motivo, o Ministério Público se reunirá com o PROCON para debater o possível abuso na cobrança do preço de combustível no Estado. A investigação deve apurar a margem de lucro que revendedores de gasolina e diesel obtêm com a venda dos produtos. Começou hoje o pagamento do abono salarial do PIS para os trabalhadores nascidos em março e abril. O abono pode chegar ao valor de um salário mínimo dependendo do período trabalhado em 2016. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, nesta etapa, o PASEP está disponível para servidores que têm o número final de matrícula 6 e 7. E o PIS está disponível para os nascidos nos meses de março e abril. Lembrando que tem acesso, tem direito ao benefício, aquele trabalhador que trabalhou pelo menos 30 dias em 2016 com carteira assinada, recebendo até no máximo dois salários mínimos. Lembrando também que essa pessoa tem que estar inscrita há pelo menos cinco anos no PIS. Aquela pessoa que não sacar o PIS no prazo final, que é o dia 29 de julho, perderá o benefício. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Uma forte chuva que iniciou na noite desta terça-feira e que ganhou intensidade na manhã de ontem resultou em alagamentos em diversos pontos de Macapá. O asfalto de muitas ruas e avenidas ficou tomado com a quantidade de água acumulada. A Defesa Civil Municipal informou que pelo menos 13 pontos de alagamentos foram identificados na capital. Na previsão do setor de monitoramento do núcleo de hidrometeorologia, foi estimado que chovesse no máximo 25 milímetros de água, mas de acordo com o levantamento feito entre a meia-noite e às 10 da manhã desta quarta-feira, mais de 26 milímetros já havia chovido. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. Vai continuar chovendo na cidade de Macapá, na capital do Amapá. Durante a manhã o céu ficará encoberto, mas ao longo do dia a previsão será de chuvas que devem durar até a noite. A mínima prevista é de 23 com máxima de 27 graus. Em Cametá, no nordeste paraense, a sexta-feira será de céu encoberto. A meteorologia não prevê chuvas para o município até o final de semana. A mínima prevista é de 23 com máxima de 27 graus. Em Altamira, também no estado do Pará, a previsão é de céu encoberto durante toda a sexta-feira. A previsão deve se manter firme até a próxima semana. A mínima fica em 22 graus com máxima de 27. Foi desocupado, nesta semana, o prédio da Casa do Governo em Altamira. Os indígenas só aceitaram sair após a exoneração do coordenador regional da FUNAI, Unidade de Altamira, Gilson Curaia. Contudo, algumas etnias continuam ocupando o escritório de relações indígenas da empresa Norte Energia e as manifestações se estenderam nesta quarta-feira à sede do Ibama. O fogo representava a indignação das etnias por não terem sido atendidas nas questões de demarcação de terras, principalmente as terras paracanãs invadidas por fazendeiros na região de São Félix do Xingu. Na última segunda-feira, as etnias ocuparam a sede da Casa de Governo em Altamira e saíram ontem à tarde, depois que souberam oficialmente da exoneração de Gilson Curaia, que era coordenador regional da FUNAI em Altamira. Mas hoje resolveram permanecer no escritório que trata de assuntos indígenas da Norte Energia e também aqui no Ibama. Léo Chipaia, ao meu lado aqui, vai falar um pouco para a gente sobre as indicações que vocês estão pedindo com mais urgência, no caso, a demarcação de terra. Isso, nós tendemos esse problema na questão da demarcação da terra indígena, que é uma das condicionantes de Belo Monte, que é a Cachoeira Seca e a TI Apitereu. Então, a gente vem para o Ibama aqui cobrar, porque o Ibama, como órgão fiscalizador, tem o dever e a compreensão também de ajudar junto a essas terras indígenas, onde está sendo o povo Chipaia, o povo Arara e o povo Paracanã. Parece até que o povo Paracanã está sofrendo ameaças, eles estão se sentindo ameaçados por conta dos fazendeiros que estão ocupando as terras faz tempo. Essa briga está já há um tempinho. Isso, isso é verdade. Cada vez que a gente levanta um questionamento contra os brancos, que estão dentro da terra indígena, levanta também tumores de ameaçar nós liderança. Mas, na verdade, o erro não é nosso. O erro é da FUNAI e do Ibama e do governo que não consegue pactuar e tirar essas pessoas que estão dentro da terra indígena. Agora, Léo, além dessa ocupação, o que vocês vão fazer para engrossar a questão da manifestação? Vocês vão entrar com um pedido de uma negociação direta com algum diretor, com algum presidente da FUNAI ou do Ibama? Como é que fica a questão a partir de agora? Hoje, aqui no Ibama, a gente veio aqui porque, desde a Casa de Governo, o diretor da Norte Energia já se comprometeu a levar as 63 lideranças para Brasília. Só que tem também a parte dos guerreiros que estão aqui em Altamira. Então, nós viemos aqui para o Ibama reforçar e estamos deixando um recado para eles aqui. Está chegando mais indígenas. Nós estamos com 560 agora indígenas aqui dentro de Altamira. possa ser que daqui nós vamos para o outro canto. Enquanto o diretor da Norte Energia, Ibama, não se comprometer e FUNAI em levar nós para uma reunião e que nós saia com resultado, nós não vamos desocupar a Altamira. O chefe do escritório local aqui do Ibama de Altamira, Roberto Fernandes, disse que antes mesmo dos índios virem para cá, para o pátio do Ibama, ele já estava negociando as reivindicações das etnias com a FUNAI e com a Norte Energia. Antes mesmo da vinda dos indígenas aqui para o Ibama, nós já estávamos em processo de negociação junto à Casa de Governo desde ontem. As negociações estão avançando. O pedido é de marcação de uma reunião com a Norte Energia e com o representante do Ibama. O representante do Ibama sou eu. Já tem documento da diretoria que pode ser encaminhado a eles. A Norte Energia, nós estamos aguardando o envio de documentação que deve ser encaminhado aos indígenas e ao Ibama, marcando a reunião e estabelecendo como pode ser cumprida a pauta que eles estão solicitando. Detalhes dessa questão de procrastinação eu não tenho. A FUNAI é a responsável pela manutenção das terras indígenas. Mediante a atuação e solicitação da FUNAI, o Ibama tem agido. Não só em desocupação de terras indígenas, com questão de ocupação, mas também de garimpeiros, de extração de madeira. O Ibama tem agido, inclusive, em conjunto com a própria Polícia Federal. Estamos fazendo o que é de obrigação da instituição dentro dos nossos alcances, dentro das nossas capacidades. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número é o 988023444, aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os Meios de Comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da Família Nazaré, ligue 4006-9211. E você acompanhe ainda nesta edição, saiba como elaborar um bom currículo para garantir uma vaga no mercado de trabalho. Fake News divulgam a falsa queda de um avião no município de São Félix do Xingu. Os benefícios do Pilates na terceira idade. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre mercado de trabalho. Com a grande demanda de desempregados no país e poucas oportunidades, a qualificação é um bom currículo, são algumas exigências para conseguir uma vaga de trabalho. O início do ano é uma boa oportunidade para quem está em busca de uma vaga no mercado de trabalho. As empresas ali pelo primeiro trimestre, elas começam a planejar os novos projetos para esse ano que está entrando. Então, geralmente são projetos que foram adiados no ano anterior, ou que de repente não puderam ser implementados, de repente, por conta de um aperto no orçamento. Então, quando um novo ano se inicia, esse orçamento se renova. E aí pode ser que haja possibilidade de novas contratações. A porta de entrada para conseguir uma vaga é o currículo. O currículo, na maioria das vezes, é o primeiro contato que se tem com o entrevistador. Então, ele precisa estar bem elaborado. E a falta de elaboração de forma atrativa desse currículo pode fazer até com que o candidato perca oportunidades e não chegue nem à etapa da entrevista. Então, ele precisa ter aí, seguir toda uma estrutura que faça com que o entrevistador sinta a vontade, o recrutador sinta a vontade de conhecê-lo e chamá-lo para a entrevista. No processo seletivo, as empresas buscam cada vez mais profissionais completos. Antes, se contratava muito mais pela experiência que se tem, pela qualificação, você saber fazer aquela função. Só que hoje, isso só não basta. Então, precisa ter também algumas habilidades comportamentais desenvolvidas. E as empresas, elas traçam o perfil de como elas querem aquele profissional. O universitário Rafael saiu de um emprego na área do varejo e desde então ainda não conseguiu a recolocação no mercado de trabalho. Eu, pelo menos, depois que eu saí, não consegui emprego, nenhum emprego. E na área de varejo é bem complicado. Também a gente tem um pouco dessa dificuldade. Eu trabalhei em uma loja que lá a gente não dava suporte para você ter um treinamento, de saber trabalhar com clientes, de saber como funciona de verdade, como a empresa funciona. Então, eu entrei na empresa, eu fui jogado lá e lá mesmo eu tive que aprender. Segundo pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, o tempo médio de desemprego do trabalhador brasileiro chega a mais de um ano. Segundo o estudo realizado, o brasileiro só consegue uma vaga de trabalho um ano e dois meses depois do último desligamento. O período é maior que o encontrado em 2016, quando o tempo de desemprego era de um ano. Eu estou basicamente há quase um ano em busca de... Ultimamente estava mais em busca de estágio, porque eu estou terminando minha faculdade e não consegui. Participei de três entrevistas. As entrevistas são uma exigência que eles pedem que você tem que ter domínio em alguns programas. Muitas das vezes você não consegue se aprofundar na faculdade, você não consegue... Se você quiser ter experiência nesses programas, conhecer de verdade, você tem que correr atrás. Mas isso leva um pouquinho de tempo. No currículo, a descrição de informações relevantes faz toda a diferença na hora da seleção. O currículo precisa atender a uma estrutura. Então, primeiro, ele precisa ter os dados pessoais, você colocar nome, o seu endereço, telefone, e-mail, o Skype, que hoje também é uma ferramenta muito utilizada pelas empresas, principalmente que não tem o seu corporativo, por exemplo, em Belém. Então, é possível que eles façam uma entrevista à distância. E prestar muita atenção na questão, por exemplo, de um e-mail. Você não vai colocar um e-mail que você utiliza com seus amigos, tem que ser um e-mail formal. Então, profissional mesmo. Telefone. Às vezes, as pessoas colocam três números para contato e não atendem nenhum. Às vezes, colocam uma referência de um vizinho e não avisam para o vizinho que pode ser que ligue. Às vezes, o vizinho não conhece nem pelo teu nome, só o apelido, aí diz que não te conhece. Então, isso é importante também. Cadastros de currículos online são algumas das alternativas para quem busca uma oportunidade. Eu fiz um cadastro e eles ficaram de qualquer coisa me enviar, me mandar mensagem, me ligar, mas até hoje não recebi nenhum telefonema. Só fiz esse cadastro e estou aguardando. Para o momento desse cadastro online, que geralmente as pessoas não fazem esse cadastro de forma completa, da maneira adequada. Então, essas plataformas filtram esses candidatos por palavras-chave. Então, se você quer atuar na área, por exemplo, administrativa, você precisa destacar a área administrativa. Ela é ampla. Então, você pode ser um RH no administrativo, você pode ser um departamento pessoal, um auxiliar administrativo. Então, essas áreas de interesse se configuram aí como palavras-chave. Então, quando você destrincha isso lá no cadastro, porque tem essa opção, você aumenta a possibilidade de aparecer para quem for buscar. E ainda sobre emprego, uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas mostrou que o brasileiro está levando cada vez mais tempo para encontrar emprego. De acordo com a pesquisa, em 2017, a espera por um trabalho foi de, em média, 14 meses. A espera registrada em 2017 representa dois meses a mais do que em 2016, quando o prazo médio para recolocação no mercado de trabalho foi de 12 meses. A pesquisa também aponta o perfil de quem tem mais dificuldade em conseguir um emprego. Em relação ao segmento de trabalho, dos que já tinham emprego antes, 34% atuavam no segmento de serviços, 33% no setor de comércio e 14% na indústria. O estudo também revela que 6 em cada 10 desempregados estão dispostos a ganhar menos do que recebiam no último emprego, tendo como principais justificativas a vontade de voltar ao mercado e pagar as despesas. Iniciou no Amazonas uma campanha para cadastrar servidores de órgãos do Estado que tenham direito às vagas preferenciais nos estacionamentos de Manaus, como é o caso de idosos e pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida. A campanha é válida para funcionários e familiares próximos lotados na Secretaria de Estado de Produção Rural, Agência de Desenvolvimento Sustentável, Instituto de Desenvolvimento Agropecuário, Florestal e Sustentável e Agência de Defesa Agropecuário e Florestal do Amazonas. Estacionar em vagas prioritárias de forma indevida pode gerar uma autuação de R$ 293,47, além da inclusão de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação. As pessoas interessadas em fazer iniciação teatral podem se inscrever no curso do Instituto Universidade Popular, a Unipop. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, podem se inscrever na iniciação teatral, arte-educadores, educadores sociais, gestores de movimentos sociais, agentes pastorais e jovens a partir de 18 anos. São 35 vagas e a inscrição só pode ser feita presencialmente na sede da Unipop, no horário de 14 às 20 horas. O curso já começa em março e vai até novembro, com aulas no horário noturno, nos dias de segunda-feira e quarta-feira. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E falando em teatro, para homenagear o maestro Valdemar Henrique, a Companhia do Sarau apresentará neste sábado, dia 24, às 11 da manhã, no Centro Cultural Sesc Boulevard, aqui em Belém, a obra infantil Encantamentos. A entrada é franca e o espetáculo será acessível para cegos e surdos. A peça foi criada pela atriz, autora e diretora Maíra Monteiro, que se utilizou do universo do maestro Valdemar Henrique para criar uma história lúdica, divertida e reflexiva que desperte a atenção de crianças e adultos. Grupos de WhatsApp e as redes sociais ficaram movimentados na noite desta quarta-feira com a informação de que um avião de grande porte, com 80 passageiros, teria caído a 30 quilômetros do município de São Félix do Xingu, no sudeste paraense. O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, a Infraero e o Corpo de Bombeiros não confirmaram nenhum acidente na região. As chamadas fake news têm sido recorrentes nas redes sociais. Esses boatos digitais foram assunto, inclusive, de uma carta do Papa Francisco e também mobilizado pela justiça e o governo e a justiça brasileira. Mas como saber se uma notícia é falsa? Fake news em tradução direta significa notícias falsas. O termo é usado para classificar notícias que se espalharam pela internet, mas não possuem fontes, datas e comprovação de que são verdadeiras. O potencial disseminador de pânico e caos de uma fake news é imenso. As pessoas hoje não têm noção de quanto uma fake news pode causar, tanto no âmbito público como no âmbito privado, na vida privada de uma pessoa. O conceito de fake news está totalmente ligado à internet. É no espaço digital que as notícias falsas tomam proporções ainda maiores, pela lógica do fácil compartilhamento. O TSE, inclusive, formou um grupo de trabalho entre os próprios ministros do TSE, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, justamente para tentar combater e prevenir qualquer tipo de interferência dessas fake news nas eleições que se avizinham. A gente sabe que em outubro próximo a gente vai ter eleições presidenciais. E assim, para tentar evitar o que aconteceu nos Estados Unidos, na França, o governo brasileiro já está se preparando em relação a isso para tentar evitar qualquer tipo de interferência e de manipulação da opinião pública com base em notícias fabricadas e falsas. As fake news estão tanto no âmbito público quanto no privado. Essa estudante foi vítima de boatos na internet e teve que levar a situação para a justiça. Eu já estava bloqueada em algumas redes sociais de algumas pessoas que não gostavam. E chegaram algumas informações, alguns prints, informando com minha foto, com meu nome, dizendo boatos que não existiam. Envolvendo outras pessoas, envolvendo pessoas da minha família, envolvendo pessoas que convivem diretamente comigo. Aí foi quando eu verifiquei que várias pessoas, era uma faixa de 20 pessoas, estavam falando, caluniando, difamando. Foi quando eu procurei uma delegacia, né? E fizemos um boletim de ocorrência, no qual não consegui todas serem indiciadas, porque eu não consegui o endereço de todas. Mas foram indiciadas, acredito que, se não me engano, foram oito pessoas, nove pessoas indiciadas. Os boatos soroceram consequências psicológicas a estudante, que na época estava grávida e acabou tendo um parto prematuro. Foi uma situação bem complicada. Tanto é que, na época, eu estava grávida e eu perdi líquido na primeira audiência e, quatro dias depois, a minha filha veio a nascer. Realmente, isso também ocasionou um aumento de pena de algumas pessoas, porque realmente é muito complicado. Seu nome está vinculado, o nome da sua família está vinculado, o nome de pessoas muito próximas a você está vinculado a mentiras. O assunto está trazendo preocupações em escala global, tanto que até o Papa Francisco se pronunciou a respeito. Em carta aos comunicadores, Francisco condenou o mal das fake news e pediu que os jornalistas voltem sua atenção para a busca da verdade. O pontífice também frisou que divulgar fake news pode servir para conquistar objetivos específicos, influenciar decisões políticas e servir para interesses econômicos. No Brasil, ainda não há uma legislação específica para os boatos divulgados pela internet, mas tanto os criadores quanto os que compartilham podem ser penalizados. Sabe aquela simples mensagem que você compartilhou no WhatsApp ou nas redes sociais? Pois é, pode ser utilizada como prova em processo judicial. Algumas dicas podem ser adotadas na hora de verificar se aquela notícia é verdadeira, como checar a fonte da notícia, evitar sites desconhecidos ou conhecidos por serem sensacionalistas, ler a matéria completa e não só a manchete para detectar possíveis incoerências na notícia, verificar se a URL, o link da notícia, é confiável, não compartilhar áudio sem fontes, buscar fontes oficiais e conferir a data da publicação. No Brasil, também existem alguns sites que ajudam a desmascarar as fake news, como o eFarsas e o boatos.org. Nestas plataformas, é possível checar a veracidade de notícias falsas amplamente divulgadas na internet. Então, antes de compartilhar, é sempre bom pesquisar. As pessoas, hoje em dia, elas não procuram ver a fonte daquela informação que elas estão compartilhando. Às vezes, inclusive, semana passada, a revista Forbes divulgou uma notícia de que 59% dos usuários de internet não leem as notícias até o final. Então, assim, as pessoas divulgam coisas que elas não sabem nem de onde vêm, para onde vai, qual é o conteúdo, se aquilo realmente procede. Então, assim, bastante atenção em cautela, porque o governo brasileiro, isso a nível mundial, inclusive, está cada vez mais monitorando e controlando as atividades praticadas no âmbito da internet. E falando em internet, o Brasil fechou 2016 com 116 milhões de pessoas conectadas à internet, o equivalente a 64,7% da população com idade acima de 10 anos. As informações são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo IBGE. Considerando a faixa etária, os indivíduos com idade entre 18 e 24 anos apresentaram a maior taxa de conexão, 85% deles estavam online. Já os brasileiros com mais de 60 anos apresentavam o menor índice, 25%. O celular continua a ser o principal aparelho para acessar a internet no Brasil. Em 2016, o eletrônico era usado por 94,6% dos internautas. Na nossa última reportagem de hoje, é sobre o método Pilates, que está sendo cada vez mais procurado como forma de exercitar o corpo, principalmente por pessoas na terceira idade. Ele é um grande aliado para o envelhecimento saudável, pois trabalha a mente, o alongamento e o equilíbrio. Estica, respira e alonga. A prática do Pilates fornece inúmeros benefícios para a saúde e bem-estar do corpo. O Pilates é um método de condicionamento físico, em que ele busca harmonizar o corpo e a mente. Então, em todos os exercícios, há essa integração de corpo e mente, em que envolve respiração, controle do movimento. E os principais benefícios são o aumento da flexibilidade, força, tono muscular. O método de condicionamento físico proporciona a ligação do corpo e da mente, com ênfase no fortalecimento muscular. Ele trabalha principalmente aumentando a flexibilidade, que é uma valência física muito importante, inclusive para a funcionalidade. Aumenta a força muscular, mantém o idoso em forma, entre outros benefícios. Dona Ivania Amaral adotou a prática há um ano. Faço há mais de um ano, porque é para melhorar a coordenadora motora, coordenação motora, porque eu caía muito. Aí depois que comecei a fazer Pilates, já melhorei 100%. Qualquer pessoa pode fazer o Pilates, mas antes é importante realizar uma avaliação física. Todos os treinos são baseados na avaliação física. Então na avaliação a gente identifica quais são as principais necessidades, seja criança, seja adulto ou idoso, e a partir daí a gente monta um treinamento específico. Nas aulas de Pilates, todo o corpo é trabalhado. A atividade contribui para a melhoria da musculatura, além de contribuir no equilíbrio, muito afetado em pessoas acima dos 60 anos. Equilíbrio, então, respiração, equilíbrio, principalmente equilíbrio, né? Com o tempo ele vai se tornando mais difícil e aqui a gente tem a oportunidade de treinar esse aspecto, né? As turmas são reduzidas. Em média, elas contam com três ou quatro alunos. Assim, fica mais fácil fornecer um atendimento personalizado, de acordo com a necessidade de cada um. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, número é 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionnazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.